Teres tesouros, estimados meus Andados, três unidos, chai em paz Chula chovendo, cana moe Moleque a renda é bom demais Chula chovendo, cana moe Moleque a renda é bom demais Esse é o seu poder mais encorrentado do Brasil Vai, gente, vai Deixa essa safada falar na frente aí, meu filho O amor que não lembra de mim Acho que sem recupar dos seus pais Mas ele é feio a janela Eu tenho um telefone mais Mas ele é feio a janela Eu tenho um telefone mais Me jogou terra no amor da gente Eu sabe a falta que o amor me faz Procuro quem me quer ver Gostar de alguém é bom demais Gostando quem me quer ver Gostar de alguém é bom demais 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 E ela vê na janela, eu digo que ela é bom demais